A gente criou o aplicativo em 2014, quando a gente viu que na Copa das Confederações o grande drama dos turistas que vieram para o Brasil foi dificuldade de comunicação. Eles não encontravam cardápios traduzidos, nem garçom falasse outros idiomas. E aí na época a gente criou o que era o menu for tourists, cardápio para turista. E aí o aplicativo foi um sucesso, ele virou o aplicativo oficial das Olimpíadas. E depois a gente começou a ver que além dos turistas estrangeiros, quem mais usava era o brasileiro. Usava para localizar o restaurante mais perto, para ver o cardápio completo, para ver o preço. E aí naquele momento a gente achou que o menu for tourists tinha que virar menu for you, porque era para todo mundo. E aí o modelo de negócio na época, o restaurante pagava uma mensalidade para fazer parte do aplicativo. E a gente começou a ver que através do aplicativo a gente criava muitos dados, tanto para o restaurante quanto para a indústria. Eu conseguia mapear, por exemplo, onde os turistas mais iam, que pratos eles mais consumiam, que tipo de alimentos eram mais consumidos. Então eu comecei a ver que isso era um dado valiosíssimo para uma Umbev, por exemplo, saber por quanto que o restaurante vende produto final dela. Para uma BRF, mapear o quanto de frango que está sendo consumido. E aí a gente viu que para que a gente vai cobrar de um restaurante, quando ele pode entrar de graça, a gente vai botar restaurante do Brasil inteiro e começar a controlar esses dados. Até para o restaurante. Hoje eu sei se a maioria do cliente de um restaurante é homem ou mulher. A faixa etária média de quem vai lá. É o histórico daquela pessoa. Então é como a senhora chegar num restaurante e a senhora sempre beber vinho. O restaurante já te ofereceu um vinho, porque ele sabe que o teu histórico é de vinho. Então é o dado que vai fazer conhecer melhor o cliente. Assim como a indústria conhecer melhor os clientes dela, que são os restaurantes. Você já está monetizando esses dados? Quantos restaurantes você já tem cadastrado e se você já tem alguma indústria cliente? A gente tem 850 restaurantes. A gente já fez reunião com várias partes da indústria. E uma opção nossa é não vender ainda, porque a gente considera a nossa base pequena. Quando a gente tiver um número X de cidades, o nosso poder é muito maior. Então os dados são muito mais detalhados, então eles valem mais também. Então a gente está abrindo uma rodada de investimento, que é para a gente manter as startups, os custos da startup, para fazer esse crescimento de base sem custo nenhum. Qualquer restaurante entra de graça no menu, tem o cardápio dele traduzido. Para o usuário é de graça. Então a gente quer ajudar o usuário, ajudar o restaurante a aumentar a base e aí se vender para a indústria. Você, eu vi que houve o interesse dos jurados lá, mais ligados a investidores. Quando é que você abriu essa rodada de investimento, a tua meta é captar quanto? A gente está numa meta de captar em torno de 700 mil reais. Você já fez algum tipo de captação, anjo, alguma coisa? Eu tenho investidor anjo que investiu 400 mil. E quando é que você encerra essa captação? A gente abriu ela tem duas semanas, nem isso. A empresa mudou de nome tem um mês e pouco. A gente já tinha vários contatos com investidores, então a gente está na posição agora deles mandar as propostas, de equity, de como vai ser esse dinheiro, para a gente poder decidir isso.